Gente, eu tô aqui na alma, Peugeot, essa loja linda, nova, que tem o semi-novo que cabe direitinho aí no seu bolso. Vem pra cá que são várias as vantagens, né Cris? É isso meu carro, revisado, periciado, com garantia de um ano, IPVA 2018 e a transferência totalmente pago. Veja só o exemplo, lindo Palio 2016 com a pequena entrada e 48 parcials de R$ 799. Veja só também, 207XR 1.4 Monil 2012 com pequena entrada e 48 parcials de R$ 599. Veja só também, oferta, 2014 Fiesta Sedan com a pequena entrada e 48 parcials de R$ 699. E olha só, com R$ 49.990 você pode levar pra casa um desses dois carros, hein? É isso meu, R$ 49.990, você escolhe o IX35 2011 ou o Lindo 208.6 automático. Então corre pra cá pra aproveitar, aqui na Castelo Branco. R$ 1.631 e o telefone é o 36172775. A uma Peugeot.